Ela é rampeira, mas me dá de tudo, ela banca todo mês a minha feira Ela é rampeira, de terça a domingo, mas tá de boa pra mim é uma segunda-feira Chicrinha Produções, OF Promoções, é a marca da empresa Na boca do corpo ela é a pior, na boca do lixo ela é a melhor Na boca do corpo ela vira toda, na boquinha da garrafa mexe, mexe sem dó Só andar no luxo é glamourosa demais, ela diz que tá pouco, ela quer muito mais Ela faz faculdade, mas já é doutora, formada em sacanagem, faz serviços gerais Ela é rampeira, mas me dá de tudo, ela banca todo mês a minha feira Ela é rampeira, de terça a domingo, mas tá de boa pra mim é uma segunda-feira Ela é rampeira, mas me dá de tudo, ela banca todo mês a minha feira Ela é rampeira, de terça a domingo, mas tá de boa pra mim é uma segunda-feira Na boca do corpo ela é a pior, na boca do lixo ela é a melhor Na boca do corpo ela vira toda, na boquinha da garrafa mexe, mexe sem dó Só andar no luxo é glamourosa demais, ela diz que tá pouco, ela quer muito mais Ela faz faculdade, mas já é doutora, formada em sacanagem, faz serviços gerais Ela é rampeira, mas me dá de tudo, ela banca todo mês a minha feira Ela é rampeira, de terça a domingo, mas tá de boa pra mim é uma segunda-feira Ela é rampeira, mas me dá de tudo, ela banca todo mês a minha feira Ela é rampeira, de terça a domingo, mas tá de boa pra mim é uma segunda-feira